boa noite pessoal então tô aqui de novo com a 1214 esse vídeo eu vou mostrar todos os níveis de água das duas lavadoras e todas as agitações que a gente consegui ver então eu vou ligar as duas no dia a dia no extra baixo e turbo dia a dia extra baixo e turbo o vamos fazer uma crítica ou elogio o extra baixo é realmente extra baixo lava bem pouca roupa então vocês vão ter uma ideia disso disso agora então vou colocar uma pazinha de um pouco de sabão em cada uma conforme eu for aumentando a roupa e o nível melhor então vou iniciar aqui e vou iniciar aqui ela faz esse movimento toda vez mesmo é uma camisa feminina é uma camiseta duas camisetas e duas camisas aqui eu vou pôr uma camisa mais outra camisa uma camiseta e mais uma camiseta então as duas estão com a mesma carga enquanto ele afunda eu vim pra cá aqui cabe mais uma camiseta aqui aparenta tá no limite ó então a gente vê como tá o movimento limpa então o agitador tá esfregando mesmo eu vou trocar pro normal ele ficou um pouco mais devagar mesma coisa eu vou trocar aqui pro normal então é aquela história se você compra uma máquina grande assim vamos falar grande né você pode lavar pouquinha roupa você pode lavar pouquinha roupa eu tenho feito vários ciclos assim e tem tido resultados bons a mesma coisa pra de 12 é uma máquina pro no máximo um casal então lava pouquinha roupa as duas sem dúvida eu vou trocar eu vou trocar pro ciclo tira manchas vamos manter o extra baixo ela fez a verificação que a de 14 faz a de 12 não tira manchas e turbo tira manchas e turbo tira manchas e turbo tira manchas e turbo Eu vou trocar agora elas para o nível baixo. Então as duas estão enchendo na mesma torneira, mas a água ainda cai bem lá atrás. Assim que elas voltarem, a lavar eu volto. Como é de costume, a de 12 enche mais rápido que a de 14. Então, ciclo. Tira manchas, nível baixo, agitação, turbo. Eu tenho aqui a mesma carga que estava no extra baixo e vou adicionar mais duas camisas e duas camisetas. Enquanto ela afunda essa roupa, temos aqui o mesmo ciclo. Tira manchas, baixa e turbo. A mesma carga. A gente pode ver que está super livre ali dentro. Então eu vou fazer o que? Vou adicionar mais duas camisas, duas camisetas. Olha, aqui já afundou. Está uma lavagem boa. Ao meu ponto de vista, eu limparia bem golas, punhos das camisas e camisetas. Aqui para mim ainda está um pouco livre, então eu vou adicionar mais uma camisa. Então, lavar a camiseta branca, cueca branca e meia branca, que nesse nível aqui vai ser excelente. Eu vou trocar o ciclo, vou voltar para o dia a dia. Vou deixar no turbo. Completou e voltou. A agitação não parece ter mudado tanto. Eu vou trocar para o dia a dia também. Ela vai fazer a verificação, ó. Viu? Ela tenta mexer o agitador. Se ele está vazio, ela mexe bastante. Se ela está com roupa mexe pouco. Pronto. Vamos lá. Vamos tentar outro ciclo, vamos tentar o branca, o nível baixo e a agitação normal e ver se algum consegue aquela amplitude grande. Eu acho que no baixo e no extra baixo nenhum faz. Eu gosto dessa agitação assim. Vou trocar você para brancas e normal. E você eu vou passar para o turbo. A agitação do ciclo brancas é legal. Na de 12. Vou trocar para o turbo. Gente, eu esqueci de pôr as fitas nos agitadores. Só um minuto. Bom, voltei. Então o cesto e o agitador marcado. Continuo no brancas. Aqui terminou. Eu vou colocar para o nível médio. E vou colocar no nível médio também. Assim que elas encherem eu volto. Alguém aqui terminou de encher no médio. Continuamos no ciclo brancas. Olha que amplitude linda que passa para o nível médio. Na mesma carga no nível baixo. Porém, eu vou adicionar mais uma, duas, três camisas e uma camiseta. Enquanto afunda ali, mantemos brancas também. Está muito folgado de roupa. Duas, três, quatro camisas e uma camiseta. Duas, três, quatro camisas e uma camisa. Duas, três, quatro camisas e uma camisa. Aqui cabe mais uma camisa. Está muito folgado. Agora que ela conseguiu comer o bordadinho, está aqui, acabou de descer. Mas mesmo assim, indo o rolover devagar, ela vai descendo e vai batendo as roupas. Eu vou passar para o dia a dia e turbo. Mesma coisa, dia a dia, médio e turbo. Por ciclo brancas, a lavagem estava mais bonita. Eu acho que aqui ainda cabe mais uma camisa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Então está as duas no nível médio e bastante roupa. São os dois ciclos mais usados, na verdade os três, né? Dia a dia, tiramanchas e o brancas. Vamos colocar no pesado, médio e turbo. Vamos lá. Vou trocar para o pesado, médio e turbo. E você, eu vou passar para o normal, para a gente ver se tem diferença. Mesma coisa. Então o pesado no nível médio, a agitação é diferente da de 12 para a de 14. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, nível alto, nível alto, assim que elas reencherem, eu volto. Voltamos, nível alto, dia a dia e turbo. Vou iniciar e vou adicionar mais uma medida de sabão aqui e uma medida de sabão aqui. Essa é a carga do nível médio. A gente consegue ver que está bem folgada. Eu vou colocar a última camisa que eu tenho. E vou adicionar peças de roupas aleatórias, de outras cores, para a gente conseguir acompanhar a movimentação. Eu vou ajudar a afundar, porque vai demorar muito, porque elas estão muito em cima. Pronto. E aí vamos aguardar. Enquanto isso, eu vou ligar a de 12 também, mesmo ciclo. E eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou colocar umas peças de outras cores. Vou adicionar mais quatro camisetas. Acho que ainda cabe... Aqui está... Vou adicionar mais duas cinzas. E aqui eu vou adicionar mais duas também. Vamos lá. Vou tirar do turbo. E vou passar para o normal Já está começando a voltar As vermelhas Estou achando que está meio Pouco Vamos adicionar mais um short Guardar Já subiu outra das camisetas Pronto Vamos ajudar aí que no bajitador não chega Aqui Está terminando de descer a última Que é aquela toda estampada da Marvel Então já está tudo lá para baixo Passar para o normal também Esse nível É usado para roupas Pouco sujas Fiquem cientes de que isso aqui não vai Esfregar punho e colarinho Vai tirar a sujeira do dia a dia? Vai Mas aquela limpeza que a gente precisa Engola De camisa branca Você não pode encher uma máquina desse jeito Com camisa branca Com camisa branca Até em cima Ó Já tem camiseta cinza Camiseta cinza O short de moletom já desceu O short de algodão está aqui em cima Vou trocar Para o brancas E turbo Vou trocar você também Brancas E turbo A agitação Em nível máximo É bem parecida Elas Não tem aquela diferença Tem Mas é pequena Ó Parece que está agitando melhor Deixa eu ver como está De Ah ó As roupas parecem estar folgadas Aqui Eu vou adicionar mais uma camiseta Pronto Aqui É Estão livres Mas não está folgada Uma camiseta Estão livres É Que Eu 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 Vamos lá. A camiseta vermelha está voltando aqui. Está aparecendo mais uma cinza lá. Aquela que eu adicionei está aqui em cima. Já está voltando camisetas cinzas pelas laterais. A camiseta vermelha está voltando aqui. Tchau. Vamos lá. O rollover acontece, sim, sem dúvida. Então vamos para o pesado, vamos ver como que ele é no alto e no turbo. O rollover acontece, sim. Gente, o ciclo pesado, eu juro que eu não entendo essa agitação. Eu queria entender ela, mas não me entra na cabeça. E assim, desce as roupas e limpa. Mas eu não entendo a agitação. Olha que gracinha. E pior que vai, que desce tudo as roupas. E pior que vai, que desce tudo as roupas. E pior que vai, que desce tudo as roupas. Eu vou jogar essa daqui no pesado e no turbo. Eu vou pausar, desligar essa daqui, pra gente ouvir melhor o barulho dessa. A agitação dessa daqui parece ter uma amplitude maior do que a da de 12, mas é agitação curtinha também. Desceu uma peça vermelha, já está subindo outra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou colocar no brancas E turbo E turbo Não lembro dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então vamos pôr no brancas E aí 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 Até mais!